E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar uma miniatura bem diferente do que a gente tá acostumado aqui no canal. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. É sempre uma alegria a gente poder juntar dois hobbies em um vídeo. E hoje é exatamente isso que eu tô fazendo. Eu tô juntando dois hobbies que eu tenho, que eu gosto muito, que é pintar miniaturas com o hobby de videogames, que é uma coisa que eu sempre gostei desde que eu era pequeno. Essa ideia de fazer um mini arcade não é particularmente inovadora. Ela já tá aí no mercado há um tempo, né? Existem empresas que fazem esses mini arcades pra capitalizar em nostalgia de gente velha igual eu. Se você não sabe o que eu tô falando, o que eu vou fazer hoje é basicamente uma miniatura de um arcade desses que a gente jogava mesmo. Quando existia há um tempo atrás. Ainda existem alguns lugares que tem, alguns poucos lugares que tem. Mas é uma coisa muito mais rara do que já foi em uma outra época. Que existia, por exemplo, em qualquer shopping tinha. Hoje em dia nem todos tem. E apesar de ser uma miniatura de arcade, tem que ser, no caso, uma miniatura funcional. Então ela vai funcionar. Tem tela, tem controle e você vai poder jogar o jogo que a gente tá se propondo a colocar ali. Então a ideia é fazer com que seja fiel artisticamente. A arte da cabine, eu vou seguir a arte de uma cabine específica. Vou miniaturizar, diminuir o tamanho dela. Tentar manter a mesma essência usando artes iguais ou similares. E vai ser funcional também. Eu só preciso explicar pra vocês que antes existem dois tipos de arcades, né? Atualmente. Que são aqueles que eram os da nossa época mesmo. Da nossa época, eu tô falando, não sei a sua idade, mas... Da minha época que eram aqueles que vão do chão até uma altura que você conseguiu jogar de pé, né? Até a altura de que um adulto consegue jogar de pé. E tem uns que são basicamente um arcade exatamente daquele, só que serrado no meio. De maneira que a gente pega a metade de cima dele e os apoiado em uma mesa. Esses são chamados de bar top. Naquela época, eu não lembro de ter visto arcade desse jeito. Mas hoje em dia é uma coisa bem comum. Então é baseado nesse estilo de bar top que eu vou fazer a minha miniatura de arcade. Desde pequeno, sempre quando eu ia nesses lugares shoppings, que tinha arcades, cinema, qualquer lugar assim... Eu sempre gostava dessa ambiente que era criada, onde você entrava no lugar... Havia várias máquinas ligadas, todas as telas ligadas ao mesmo tempo. Então pra todo lado que você olhava, você tinha aquelas cabines bonitas com artes nas laterais... As telas ligadas e todos os sons. Enfim, eu achava isso fantástico. É uma coisa que eu tenho e carrego com muito boas lembranças dentro de mim. Dessa época eu era pequeno. Toda vez que eu saio com meus pais em algum lugar que eu tinha isso, eu pedia pra ficar ali... Enquanto eles iam fazer as outras coisas deles. Aí eu ficava ali olhando. Nem que eu não fosse nem jogar. Só de ficar olhando eu já gostava. Então a minha ideia, agora depois de adulto, é... Eu queria tentar resgatar um pouco disso. Só que, obviamente, eu não tenho dinheiro pra comprar essas máquinas originais. E também não tenho espaço pra guardar elas dentro de um apartamento, como o meu que eu moro aqui. Então a minha ideia foi tentar miniaturizar essa cabine de maneira que ela caiba em uma prateleira. Num volume de 30x30x30cm. E o projeto começou quando eu vi um site de um gringo que vende kits pra você mesmo montar o seu arcade. Que é quase o que eu tô fazendo, só que é um pouquinho diferente o dele. Só que ele corta a laser, né? Ele faz esses kits a laser com as placas cortadas. Daí você monta, pinta e ele vende tudo que tem dentro do arcade da parte elétrica. Também pra você mesmo parafusar, soldar o que precisa lá. Enfim, fazer funcionar também. Só que, obviamente, um é impossível comprar dele. Seria muito caro comprar madeira MDF cortada, né? Porque ia ser um peso grande, né? Ia ter as coisas, as partes eletrônicas também. E o valor é convertido em ice, fica muito alto. Mas foi baseado nessa ideia que ele vende, né? Que eu resolvi fazer um também. Então eu pensei, bom, eu vou tentar conseguir todos os materiais. Vou fazer um desenho meu próprio da minha cabine, seguindo o tamanho que eu quero. Que é pra caber numa prateleira aqui de casa. Mas eu precisava fazer o desenho da cabine inteira, girando em torno de uma coisa que era a tela de LCD. Então todo o desenho do projeto que vocês estão vendo aí agora, essas partes de desenho. Eu fiz girando em torno da tela que eu comprei. Que é uma tela, é um painel de LCD que eu comprei de 8 polegadas na Aliexpress. Como eu falei, tudo vai estar listado na descrição. Então olhe lá se você tiver alguma dúvida. Uma tela de 8 polegadas no padrão 4-3. Que é aquele formato mais quadradinho de tela. Diferente do padrão atual, que é 16-9. Que é aquela tela mais horizontal. Que é como se fosse uma tela de celular deitada. Eu quero o formato antigo. Porque os jogos que eu vou jogar são dessa época. E nessa época os jogos eram desse jeito. Eu particularmente acho um crime quem joga jogo antigo esticado em tela widescreen. Eu acho que essa pessoa deveria ser guilhotinada. Não tô brincando, nossa que exagero. Ai meu Deus. Então quando eu tava fazendo essa parte, eu queria copiar igualzinho do gringo e mandar cortar laser, né? Só que dá a diferença que eu mesmo ia fazer meu desenho. E eu achei que isso ia ficar mais barato. Só que aí eu fiz um orçamento e ficou meio caro. Aí eu decidi ver se eu achava algum marceneiro que cortaria pra mim e faria essa parte. E eu felizmente achei. Eu achei um que chama Woods Bar Top Arcade. Eu vou deixar o link aí embaixo. Não estou ganhando nada, tá? Pra fazer isso. Porque mesmo que eu paguei pra ele fazer o serviço. E ele já era especializado em fazer esses tipos de cabine de arcade. Só que ele fazia, obviamente, normalmente em tamanho real, né? Grande. E aí eu tive que fazer... Desenhei um projeto custom, né? Eu e ele lá fomos ajustando o projeto até ficar interessante. E ele cortou manualmente com serra mesmo em MDF pra mim. E me mandou a cabine em MDF cru e já montada, né? Como ele já tá acostumado a fazer isso. Ele já até fez os furos dos controles pra mim, dos botões do arcade. Claro que teve alguns furos que eu tive que fazer, né? Porque eram furos que eu achei melhor eu mesmo fazer aqui. Porque daí eu posicionaria num lugar que fosse mais interessante pra mim. Mas o furo dos controles ele fez tudo. E mandou montadinho no MDF cru do jeito que vocês estão vendo aí. Eu gostei bastante do projeto, viu? Achei que ficou bem legal. Depois de ter feito a cabine, de ter passado o que eu já passei. Eu já mudaria algumas coisas nesse projeto pra me facilitar mais. Mas do jeito que ela tá aqui, ficou bem legal. Foi o que tava combinado, né? Como eu não tinha experiência nenhuma nisso, eu não sabia exatamente o que podia entrar na frente do que ali na hora que eu estivesse montando. O que precisa de mais ou menos espaço. Mas enfim, isso é uma coisa que a gente só aprende na prática mesmo. E aí vocês estão vendo que eu fiz um arcade com seis botões. E por que eu fiz com seis botões? Que eu estou me baseando numa máquina de arcade CPS-2 da Capcom. A máquina de Street Fighter 2 Turbo. Super Street Fighter 2 Turbo. Que lançou na época em 1990... Não sei, não lembro. Vai estar escrito aí embaixo. Acho que é 94, 95, enfim, não sei. Uma dessas épocas aí. E eu vou tentar imitar as artes dessa máquina. E aí nessa máquina tem seis botões, né? Que são todos de três socos, três chutes. Start, Select, que eu coloquei na lateral da máquina. Que não cabia no painelzinho. E o manchizinho lá normal. Então eu fiz baseado nessas. Por isso eu fiz seis botões. No futuro eu vou fazer uma outra máquina baseada em outros jogos. E aí pode ser que tenham mais ou menos botões. Se tudo der certo. Bom, então bora falar de pintura um pouco então? Já demorou bastante aqui no vídeo. Eu ainda não falei de pintura. Então a gente vai falar disso agora. Bom, a cabine veio em MDF cru. Então o trabalho que eu tive que fazer inicial foi... Eu dei uma lixada nesse MDF pra ficar um pouquinho mais liso. É bem fácil. É diferente de a gente lixar figuras quando a gente pinta. Que é bem complicado. Tem muita nuance ali. Muita curva. Lixar esse tipo de coisa é bem fácil, tá? A gente vai com uma lixa. Como é tudo meio reto assim. São poucas partes de curva e quina. Você consegue na mão ali rapidão. Com meia horinha, 20 minutos. Você consegue lixar bem. E deixar o mais liso possível. Aí eu passo um pano depois pra tirar a poeira da serragem. Taquei um primer spray. Tec bone cinza mesmo. Na máquina inteira. Na verdade eu não taquei na máquina inteira. Mas vendo agora depois. Eu deveria ter feito isso, tá? Então vocês forem fazer. Taquem na máquina inteira o primer. E depois que eu toquei o primer na máquina inteira. Eu resolvi pintar ela. Porque vão ter então... Como que vai funcionar? Vai ter alguns painéis que vão ser com cor mesmo. Azuis. Que a máquina CPS 2 que eu tô me baseando é azul. E os painéis da lateral vão ser adesivos. Que a arte que eu tô usando é a arte de um pôster de divulgação desse jogo. Que eles usavam nos arcades pra divulgar o Super Street Fighter 2 Turbo. Depois que eu passei o primer então eu fui com uma tinta spray azul que eu tinha aqui. É uma cor parecida. Eu peguei ela sem ficar com muito melindre no tom exato ali que era a máquina original. Eu peguei uma que era azul e boa. Inclusive foi o azul que eu usei no vídeo do Wolverine. Que eu pintei gigante de spray. Se você não sabe o link tá aparecendo agora aí. Como sugerido. Então eu resolvi pintar só o painel de cima ali. Que fica bem em cima. E o painel da parte de baixo na frente ali da máquina de azul. Com esse azul. São só esses dois lugares. Porque o resto eu vou usar adesivagem. Não tem muito mistério. Você vai passando spray de maneira uniforme. Vai passando. Eu dei duas camadas. Tá? Pra ficar legal. Eu dei uma camada. Esperei secar. Dei uma pequena lixadinha com uma lixa bem fina. 800 a lixa que eu tô usando. Só pra deixar bem lisinho mesmo. Depois eu repassei mais uma camada. E aí ficou bem lisinho. Bem legal. O acabamento dessa tinta é semi brilho. Ela não é nem fosca nem brilhante. É um meio termo. As laterais, as bordas do arcade no original. Eles usam uma borracha preta. Só que essa borracha preta. Ela é muito grossa pro MDF de 6 milímetros. Que foi usado pra fazer essa cabinezinha. Então pra simular isso eu utilizei tinta PVA preta. Eu fui lá manualmente com um pincelzinho mesmo. Como a gente faz com as nossas miniaturas. Só que eu usei o PVA bem pouco diluído. Eu só molhei um pouquinho com água assim. Mas dilui o mínimo possível ali. E apliquei ali nessas bordas. Você pode mascarar pra você não borrar. Ou se você tiver a precisão ali de não borrar. Você pode tentar manualmente ali. Agora é uma hora boa pra você fazer isso. Depois que você já passou a tinta spray. Você vai manualmente mascarar as partes que correm o risco de cair na tinta azul. E na parte que vai ser adesivada. Que são as laterais e o controle ali. Não tem problema. Porque aí você vai colar por cima um adesivo. Vinil depois. E vai ficar tudo certo. E aí já falando dos adesivos. Aproveitar que a gente entrou nisso. O que eu fiz foi basicamente procurar no mercado livre. Um lugar que fazia adesivos pra móvel barra parede. E aí eu vi qual era o menor tamanho que eles vendiam. Adesivos customizados né. De maneira que você possa mandar a sua foto né. A sua arte. E eles imprimem em formato de adesivo pra você. O mínimo que eles vendiam era um metro por um metro e vinte. Que pra mim nesse tamanho de arcade que eu tô fazendo. Dá pra fazer arte para três cabines. E eu já fiz isso inclusive. Eu fiz pra possíveis três que eu vou fazer. Eu não sei nem se eu vou fazer mesmo ela. Mas como tinha espaço ali. Eu resolvi fazer. Então eu fiz a arte no Illustrator. Mandei em formato PDF. Na maior resolução que eu consegui. Essa arte que vocês estão vendo aí. A arte da lateral. A arte do letreiro barra marquee. Como ela é conhecida né. Desse letreiro que vai na frente do arcade. E a arte do controle. Que no caso do Super Street Fighter. É um mapa com uma fotinho dos lutadores ali né. Então esses são os três adesivos que eu tive que fazer pra máquina. Cada máquina que eu vou fazer né. Tem uma parte que é pintada. Tem uma parte que é adesivagem. E as bordas que é uma pintura também. Só que com PVA né. Sem ser tinta, esmalte sintético, spray. Como eu tô usando. As artes eu peguei artes originais do marquee. Só que não ia caber. O formato da arte era muito bizarro. Não ia caber no formatinho que tinha no meu ali. Então eu meio que refiz a arte. Seguindo a arte original. Não ficou um pra um igual a arte original. Mas eu tentei seguir o melhor possível né. E da lateral do arcade que eu falei. Eu peguei simplesmente um pôster ali. Imprimi o quadradão inteiro. Colei ele na cabine. E cortei os excessos. Pra aplicar o vinil é bem simples tá. A ideia é você descola o topo. O topinho dele ali. Cola no começo. E depois você vai puxando o plástico por baixo. Aí você vai com um paninho passando. Igual eu tô fazendo ali. E vai passando e vai. Pra evitar que forme bolhas ali. Você vai bem devagar descolando o papel. E aí ele cola bem. E aí depois você deixa parado um dia ali. Pra cola aplicar bem. Antes de fazer qualquer coisa. E fica perfeito. Foi bem fácil tá. A parte mais entre aspas difícil. É você ir com o estilete nas quinas depois. E ir cortando no formato. Se você for muito agressivo. Ou seu estilete não estiver bem afiado. Pode dar uma rasgadinha no adesivo. Felizmente a única vez que rasgou. Ele rasgou pra um lado. Que deu pra salvar ali. Então não teve. Não tive muito problema. Aí você tem que alinhar bem. O começo do adesivo. Você faz um teste assim. Com ele antes de colar. Pra ver se vai caber. Tudo. Se não tá faltando adesivo e tal. Que pode acontecer isso também. Mas comigo deu tudo certo. Foi bem fácil. E ficou bem legal né. Não foi nem um pouco esforço. Como eu imaginei assim. Foi bem fácil fazer essa aplicação. Bom. Então depois que a gente adesivo e pintou tudo. É a hora de aplicar o verniz. A minha ideia foi aplicar um verniz automotivo. Que eu já tinha aqui. Do vídeo que eu pintei o carrinho da Tamiya. E era um verniz brilhante. E aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz pra aplicar né. Eu misturei. No caso esse verniz. Ele vem o verniz e o catalisador. Só que eu acho que a proporção que eu usei. Como eu não fiz uma conta muito precisa ali. Eu fui tentar ir no olhômetro. Eu acho que quando eu misturei eu devo ter colocado o catalisador de mais ou de menos. Porque o acabamento final ficou bem fosco do adesivo. Não ficou fosco. Ficou como se fosse semi brilho. Eu não achei que ficou ruim. Mas eu queria que ficasse brilhante no caso. Mas enfim. O que eu fiz ali foi basicamente. Eu passei uma camada. Você tem que esperar secar 15 minutos. Aí você passa outra camada. Aí espera secar 15 minutos. Daí eu passei uma terceira camada. E depois eu lixei. Eu passei isso com aerógrafo. E aí eu percebi que não vale a pena aplicar verniz com aerógrafo numa cabine desse tamanho. É muito grande. E o aerógrafo vai muito devagar. Não vale a pena. Vale a pena você fazer duas coisas. Ou você compra uma pistola de tinta. Acho desnecessário. E o mais prático de todos é verniz spray automotivo. Que eu comprei depois e apliquei por cima. Muito mais rápido. Muito mais prático. Você não precisa se preocupar em misturar nada. Você só agita a lata o suficiente lá. E depois vai aplicando ela de maneira uniforme. Igual eu apliquei a tinta mesmo. Sem nenhum mistério. E o verniz dá um negócio lá. E eu acho que faz muito menos porquice também. Porque você tem que ficar misturando catalisador. Você tem que ir com conta-gosta. Depois você lava. Tem que lavar com água rasa ou aerógrafo. Eu acho que não vale a pena. Pra fazer uma cabinezinha dessa. Compra spray. Então eu comprei o verniz automotivo da Colorgin. Tem um que é pra uso geral. Não é esse que eu comprei. Eu comprei o verniz automotivo. Tem um carrinho desenhado. Esse tá aparecendo aí agora. Tem um carrinho desenhado bem na frente da lata mesmo. Ele é de alto brilho. E de alta performance. Então ele vai proteger bem a pintura e o vinil. E é legal que você pode aplicar sim em cima do adesivo. É até recomendado que você faça isso. Porque esse adesivo não tem resistência mecânica. Um lugar como o controller. Que você vai ficar batendo a sua mão ali. Ou os botões. No momento que você vai pra frente e pra trás. Com a sua mão pra apertar os botões da linha de cima ou de baixo. Você vai acabar desgastando isso rapidamente. Então você tem que aplicar um verniz ali. Ou acabamento se for brilhante ou fosse que você decide. Eu acho que não faz diferença a questão de gosto mesmo. Eu vou ficar com o acabamento brilhante mesmo. Porque eu queria um acabamento bem brilhante automotivo. Vai ficar bem bonitão. E antes de eu aplicar o spray. Eu lixei o verniz anterior. Com uma lixa 1200 tá. Bem pouquinho assim. Só uma lixadinha. Só pra ter certeza que tava tudo ali bem certinho. E como eu falei. Como é fácil lixar essas coisas. Porque as coisas são bem retas. E áreas grandes. Você vai com a lixa assim na mão. Vai fazendo movimento circular. Você consegue passar. É muito de boa né. Então daí você lixa. Pano úmido. Depois. Spray brilhante. E acabou. Vamos falar então com os componentes eletrônicos agora. Vamos começar a falar disso. Como eu já tinha mencionado. Eu comprei um LCD. E esse LCD é de 8 polegadas. Essa parte do LCD. É basicamente. Um painel de LCD. Que ele vai ter um flat cable. Que vai descendo por baixo dele. Ou por cima. Dependendo da orientação que você for usar. E ele é plugado numa mini controladora. Que é uma outra plaquinha né. Que é onde vai ter os inputs HDMI. Saída de áudio P2 para fone. Você vai poder fazer alguns ajustes. Vai ter as saídas dos terminais. Do que seria o controle do monitor sabe. Para você aumentar brilho, contraste, saturação. Trocar o input. Que no caso não tem como trocar input nesse meu. Porque ele só tem um input. Que é um input HDMI. Que é onde eu vou ligar o Orange Pi. Nessa controladora do monitor LCD. E eu fiz um teste inicial lá. O que ele chegou. Ele chegou antes do que todos os outros componentes. Eu fiz um teste ligando um computador. Já usando o sisteminha que eu vou usar no Orange Pi. Só que eu ainda não tinha ainda o Orange Pi. Eu liguei no computador. Que eu instalei o sistema mesmo. E aí ele dando output. Vocês estão vendo aí. Agora vocês vão ver o teste que eu fiz. Então vocês viram que funcionou muito bem. A tela é muito bonita. É um painel de IPS. Para quem se importa com esse dado técnico. Ou seja, é uma tela bem fiel nas cores. E o formato certinho do arcade. Que é o formato 4x3. Eu fiz um teste nesse jogo do Tartarugas Ninja. Que é um jogo que eu também gosto. Não vai ser o jogo que eu vou usar. Mas foi legal ver esse teste. O som estava vindo do computador. E a imagem estava vindo do computador. Para a telinha de LCD também. E esse vídeo que vocês viram. É a gravação dele. Vocês estão vendo a plaquinha ligada. O fio que está saindo pela lateral. É o painel com os botões do controle. O USB que vem de baixo. É para alimentar 5 volts. Porque ele vai a uma alimentação de 5 volts. 2 amperes. E o HDMI é a saída. Que é a entrada. Que você dá a entrada do vídeo ali. Funcionou perfeitamente. E em termos de acabamento da tela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou basicamente colar a tela. Nesse painel de acrílico. Na parte de trás. E essa parte de acrílico. Por sua vez. Vai ficar ali na frente do arcade. Primeiro eu vou tirar o filme de proteção. Que tem na parte de trás. E na sequência. Eu vou mascarar a área equivalente. A tela de LCD. Que eu comprei. Nesse caso. É extremamente importante. Usar uma masking tape boa. Eu estou utilizando a da Tamiya. O negócio é criar como se fosse uma moldura em volta da tela. E por isso eu preciso tapar essa área. Na sequência. Eu vim com uma tinta spray cinza. E apliquei nas bordas. Eu acabei passando 3 camadas. Para ficar bom. O segredo é você olhar pela frente. Contra a luz. Para ter certeza que a cobertura está ficando boa. Depois disso. Eu ainda passei uma camada de verniz brilhante automotivo. A mesma que eu utilizei na cabine. Para dar uma resistência a mais na pintura. Então agora. É hora da verdade. Máscara errada. A gente só descobre depois de pronto. Mas felizmente. Essa deu certo. E se você tiver alguma dúvida. Não hesite em perguntar aí embaixo. Nos comentários. Porque a sua dúvida. Pode ajudar outras pessoas. E também não se esquece de dar o like. E se inscrever. Caso você ainda não seja inscrito. Aqui eu já colei a tela. Na parte de trás do acrílico. Utilizando fita isolante mesmo. E só falta tirar a proteção na parte da frente. E estamos prontos. Esse painel de acrílico. Caso vocês queiram saber. Está preso somente pela fricção das laterais. Como ele está bem justinho aí. Eu não preciso prender ele com nada. Ele se segura sozinho. Ele não vai cair muito para frente. Nem muito para trás. Porque tem um pequeno apoio ali. Caso ele recuar um pouco. Mas ele mesmo está só de pé. Por conta da fricção das duas laterais. Agora vamos falar dos controles. O padrão de botões que eu utilizei na máquina. É o padrão HAPP. Que eles falam. H-A-P-P. Que é o padrão americano. Ou aqui no Brasil. Também é conhecido como botões de nylon. São esses botõezinhos meio arredondadinhos. Mas eles são côncavos. Eles afundam um pouquinho para dentro. Diferente do padrão japonês Sawa. Que o botão é convexo. E eles são um pouquinho mais largos. O botão americano tem 28 milímetros de diâmetro. Contra os botões japoneses. Com o padrão Sawa que tem 30 milímetros. Ou seja, o buraco tem que ser um pouquinho maior. Para mim, no meu caso. Como eu estou fazendo uma coisa menor. É mais interessante que eles sejam o menor possível. Existem botões um pouco menores. Só que esses botões não são botões de arcade. Propriamente dito. Então eu peguei o menor possível botão de arcade. Para ser... Para ficar decente para jogar. E o controle que eu peguei. Eu peguei um controle... Ele tem um padrão como se fosse o padrão Sawa. Na parte de baixo dele. Mas a alavanquinha tem aquele formato americano. Que é como o formato de uma gota. O formato japonês é uma bolinha. O formato americano é como se fosse uma gota. Eu cheguei a comprar aqui no Brasil botões e controles. Mas eram péssimos. A qualidade, cara. Eu não consigo descrever o quão ruim eram. Era muito ruim. Era muito, muito, muito ruim. Então eu decidi devolver. E comprei importado da AliExpress mesmo. Nossa, foi mil vezes melhor, cara. Foi mais barato. E muito melhor a qualidade. Então, se a gente compara... Como eu falei, vai estar tudo ali na descrição. Então, não cometam a besteira de comprar aqui no Brasil. Esses botões. Porque só tem lixo no Mercado Livre, cara. Eu vasculhei. Quando eu achei um que era o que parecia ser o melhor. Era um lixo inacreditável. Então, não adianta. Essas marcas nacionais são muito ruins, assim. Eu não consigo nem descrever de tão ruim que é. Mas parece brincadeira, assim. De tão ruim que é. Mas, enfim. Nos arcades, o negócio é o seguinte. Então, a gente tem uma plaquinha controladora USB. Né? Que é uma plaquinha compridinha. Que é essa que vocês estão vendo aí. A gente liga cada botão que tem dois fios. Ele sai dois fios e um conector. E aí, você pluga esse conector na plaquinha. E aí, esses fios são os contatos dos botões, né? O direcional seria como se fosse quatro botões, né? Porque são quatro direções. E cada botão individual é como se fosse um botão na plaquinha. Obviamente, né? Então, são quatro botões do joystick, né? São quatro fios que saem dali. Quatro terminais que saem. Mais seis terminais de cada botão de ação. E mais dois terminais. Que é um start. E o outro é o insert coin, né? O botão de inserir a moeda no arcade. E aí, você liga tudo isso na plaquinha. Não tem mistério. Não tem que soldar nada. É tudo de encaixar. Eles vendem esses kits na AliExpress já. Você sabe, com tudo que você precisa. Você só pluga as coisas ali, né? Aí, tem a saída da plaquinha. Tem o terminal que você coloca o conector USB. E aí, com esse conector USB, você vai plugar ele no Orange Pie também. Sem soldar nada. E aí, vai funcionar de boa. Então, a tela pega por HDMI. E o controle entra por USB. E fica tudo show. Bem fácil também. Bem simples. Agora, vamos falar do coração da máquina. Que é a plaquinha, o single board computer que eu vou utilizar. Que é um Orange Pie. É um computadorzinho pequeno, né? Que roda um sistema baseado em Linux. Que eu vou instalar nele. Eu vou falar dele mais adiante. Então, ele não tem mistério. Ele tem um alimentador de 5 volts, 2 amperes. Eu tenho que ligar essa energia nele. Só plugar a energia nele. Um cartão SD. Que ele tem um slot de cartão micro SD. Eu coloco o sistema operacional nesse micro SD. E aí, eu plugo as outras coisas como monitor pelo HDMI. Controle com USB, como eu já falei. E o som vai sair via P2, né? Do Raspberry Pi pros falantes. E tem a particularidade aqui. Muita gente que faz essas cabines de arcades. Faz um negócio, um sistema multijogos. Com 15 mil jogos. Eu não quero 15 mil jogos. Eu quero um jogo botando. Pra ser como se fosse uma máquina mesmo. E aí, eu vou ter que fazer umas configurações particulares. Porque eu quero fazer lá no Linux. Não é difícil. Eu posso até mostrar também como faz aí. Mais pra frente do vídeo. Rapidamente. Que vai... Eu vou ligar a máquina. E ela vai ligar tudo. E vai botar o jogo direto. Tá? Eu não vou escolher jogo. Depois que você entrou na máquina. Eu vou habilitar uma combinação de botões. Que você volta pra uma lista. E aí, eu vou colocar outras versões de Street Fighter. Pra pessoa jogar. Por exemplo, Street Fighter Alpha. O Street Fighter 2 normal. O 2 Champion Edition. O 2 The New Challengers. Teve várias versões de Street Fighter, né? Então, eu vou colocar junto ali. Mas toda vez que ligar, vai botar em um jogo. Mas eu vou colocar jogos parecidos. E que usam o mesmo número de botões. Eu não vou colocar nenhum jogo de outra marca. Por exemplo, da Neo Geo ali. Eu vou colocar só jogos da CPS 2. E só jogos do Street Fighter. Eu vou ser bem purista nesse aspecto. Eu sou bem fresco com essas coisas de videogame, viu? Bom, então falando da parte do áudio. Essa é a parte que exige mais solda. Que é uma coisa que a gente não vai poder evitar nesse projeto. E então, o áudio funciona da seguinte forma. Via P2. O cabo P2. Que é aquele cabo de fone normal. Ele vai sair do Orange Pie. E vai ser ligado num pequeno plaquinha controladora. Que é um módulo amplificador. Na qual você controla o volume. E ele tem saída para dois falantes. No caso, eu vou comprar. Eu comprei dois falantes de 52 milímetros. De diâmetro. E com 10 watts de potência cada um. Esse amplificador tem a capacidade de mandar até 15 watts. Ou seja, ele tem uma capacidade um pouquinho maior do que os falantes. Então, eu consigo mandar o suficiente, né? O que manda mais ou menos potência para os falantes. É o volume. Então, basta eu não aumentar tudo o máximo. Não vou fazer isso, né? Eu vou deixar o volume num fixo ali. E aí, eu vou mandar sempre o suficiente. Eu vou colocar essas caixinhas. Elas vão na parte de cima ali, né? Parafusada também. A única solda que você tem que fazer. É o que vocês estão vendo aí. Você tem que fazer a solda dos fios dos falantes. Na placa. E os fios têm que ser soldados nos falantes também. Porque eles não vêm preso em nada, os fios. Então, você tem que fazer essa parte de solda. E não é difícil. É super simples fazer solda. Eu achava que era complicado. Eu tinha preguiça de aprender. Mas para quem pinta o olho de miniatura em 35 milímetros. Soldar esses conectores não é nada. É muito mais difícil você ter a mão. Mas você precisa da mão muito mais firme. Para pintar um olho numa escala 35 milímetros de miniatura. Do que para soldar esses conectores. Então, é muito fácil. Eu comprei um ferrinho de solda pequeno. USB. Cara, a melhor coisa que eu comprei. Porque ele é pequeno o suficiente para fazer esse tipo de trabalho. E ele liga em USB. É da Wunder. Vai estar na descrição aí também o nome do ferrinho de solda. Mas muito bom. Gostei demais. Eu tinha um ferro de solda comum. Mas ele é muito grosseiro para fazer esse tipo de trabalho. Não dá. Não dá certo. Essas plaquinhas são muito pequenas. Os terminais são muito pequenos. Então, eu tive que pegar um ferrinho menor. Que desse conta com uma pontinha bem mais fina. E que eu consegui segurar ele como se fosse uma caneta mesmo. Foi a melhor coisa. Esse ferro me serviu bem. Eu fiz poucos treinos de solda antes de soldar os negócios final. Porque eu vi que era bem simples mesmo, cara. É uma... Eu tinha medo à toa mesmo. Por ignorância. Bom, essa alimentação... A parte de energia dos falantes precisa chegar a energia nessa plaquinha amplificadora. Ela é 12 volts, né? Então, basta você plugar os 12 volts. Você vai ter que soldar esses 12 volts na placa também. E ele vai pegar essa energia. 12 volts, 2 amperes. E ele vai fazer tudo certinho. Um problema que você pode e com certeza vai ter se você estiver seguindo esse projeto. É que vai dar um micro-chiado nos falantes. Por causa da forma que a gente fez o circuito. O fio de terra, que é o ground ou negativo. Ele não vai estar isolado da maneira mais correta para equipamentos de áudio. Então, normalmente, a gente vai precisar encaixar uma outra pecinha ali no meio. Que é... E essa pecinha aqui já vem pronta. Que ela é basicamente um isolador. Para não dar ruído no áudio. Isso é uma coisa fácil de achar. Não foi caro também. Isso geralmente é usado em som de carro. Então, você coloca isso aí e vai eliminar o problema do pequeno chiado. É um chiadinho bem pequeno mesmo. Não é uma coisa esdrúxula que você liga. Mas é o suficiente para me incomodar. Porque eu sou muito fresco com essas coisas. Principalmente com áudio e vídeo. Então, você compra isso. Coloca também listado aí na descrição. E resolve o probleminha de chiado que você vai ter. Eu só queria fazer uma intervenção aqui no meio da minha fala. Para avisar que depois eu pensei em um outro jeito de fazer a ligação do áudio. Que seria, em vez de o áudio sair do Orange Pie, como eu estava falando. Ele sair direto da controladora do vídeo. Porque a controladora do vídeo que eu tenho. Ela tem uma saída P2 de áudio. Então, o som entra via HDMI. O som e a imagem vem via HDMI no input. E ela solta o vídeo na telinha. E o áudio no P2 ali. Então, foi um jeito melhor. E acabou que nem ficou chiando. Então, eu preferi deixar desse jeito. Ao invés de ligar no Orange Pie. Mas enfim, continuando. A maioria dos arcades daquela época. Nem todos, mas a maioria. Tinha um letreiro retroiluminado. Com o nome do joguinho ali. E uma luzinha batendo no fundo ali. E é óbvio que eu queria fazer isso também. E essa foi uma parte bem interessante de fazer. O que eu fiz foi basicamente comprar uma tira de LED. Ledzinho normal mesmo. E aí, você pode soldar fios. Numa tira de LED 12 volts. Ou você pode comprar uma menor. Tem umas de 5 volts também. E aí, você tem que ver se você prefere 5 ou 12 volts. Eu acho melhor 12 volts. Porque a fonte de energia que eu vou usar é 12 volts. Então, é melhor você já pegar no certo ali. E usar 12 volts. Só que aí, você vai precisar fazer umas soldas a mais ali. Você tem que soldar os dois terminais de energia da fita de LED. Que também é bem óbvio ali. Tá bem óbvio onde você tem que soldar ali. Vocês estão vendo aí no vídeo onde é. E aí, você vai fazer a fita ali. O circuito. Coloca ele... Você pode apoiar numa madeirinha. Ou você pode colocar qualquer outra coisa também. Colar até no teto. Não precisa ficar direto virado ali na parte de trás. E aí, você retroilumina ali. E vai ficar... Ó, coisa bonita que ficou. Fica bonito demais, né? Tem que ter esse negocinho. Nessa frescurinha aí. Também esse LED vem direto do... Alimentado por 12 volts. Agora, vamos falar então da parte elétrica. Porque a energia tem que entrar na nossa máquina. E ser distribuída para todos esses componentes que a gente falou até agora. A fonte que eu vou usar, eu já falei. É uma fonte normal dessas de paredes de 12 volts. 2 amperes. Importante que esteja 2 amperes. Que tem esse plug do tipo P4. E aí, o que eu fiz? Eu preciso fazer então um furo na cabine. Para ter o plug P4 para eu ligar. Outro furo para fazer um interruptor. Para ser o liga e desliga, né? Obviamente. E toda essa parte elétrica precisa ser soldada. Dá para você fazer com fita isolante. Mas é uma coisa muito porca mesmo. E vai poder cair com facilidade. Então, o que eu fiz foi soldar esses conectores. Mas, novamente, é muito fácil soldar, gente. Todos esses conectores tem um furinho no meio. Você pega o fio, passa ele, dobra. E aí, você vem com a solda e o ferro. Derrete a solda e pronto. Ele vai grudar e vai ficar ali grudado para cima. Não tem mistério mesmo. Mesmo assim, eu não estou falando que eu estou fazendo uma solda inacreditavelmente boa aqui. Eu estou fazendo o suficiente para que o fio fique preso. Mas, mesmo assim, mais para frente no projeto, eu descobri que tinha ficado em alguns lugares meio solto. E eu tive que ressoldar. Então, é bom ficar atento com isso aí também. Mas, continuando. Então, você precisa soldar a parte do interruptor e soldar a parte do conector P2, que é onde você vai plugar a fonte que vem da tomadinha ali. Você vai plugar um fiozinho padrão. Vocês estão vendo esse conector? É uma coisa bem comum. Você precisa de dois furos. Um para o interruptor, outro para o conector. E essa é uma falha do projeto que eu achei também. Ele vai ficar na porta. Eu quero deixar ele atrás. Eu não quero deixar nas laterais. Porque eu sou fresco. Então, o ideal era fazer a parte de baixo ali da porta, não abrir inteira. Deixar um murinho ali que eu pudesse colocar essas coisas. E esse murinho ser fixo. E dali para cima, a porta abre. Enfim, no próximo projeto eu corrijo isso. Que daí vocês estão vendo que quando eu abro a porta, o fio fica esticando e voltando, né? Fica abrindo. Não é o ideal. Está certo que eu não vou ficar abrindo toda hora, mas, né? Não é o ideal. Podia ser mais decente isso. Eu podia ter colocado na lateral, mas como eu falei, eu sou fresco. Não quero na lateral. Eu quero que fique atrás. Por algum motivo aleatório da minha cabeça, maluca. Então, a gente tem quatro componentes ali. A tela, o Orange Pi, que é o computadorzinho. O LED e o amplificador do som. A plaquinha amplificadora do som. A tela e o Orange Pi são 5 volts. O amplificador e o LED são 12 volts. Esse aí é tranquilo. Basta fazer uma ligação direta, direto da alimentação ali do interruptor. Gol. Está alimentado 12 volts, 2 amperes, tudo bem. Porém, 5 volts, a gente precisa fazer alguma coisa para transformar esses 12 em 5. E essa alguma coisa é justamente comprar uma plaquinha que vai fazer uma conversão de 12 para 5 volts. Essa plaquinha se chama Step Down Converter, que é justamente para você converter uma voltagem maior para uma menor. É muito simples também. Você tem que basicamente soldar os fios na entrada da placa e depois você vai soldar os das saídas. No caso, tem dois buraquinhos para fazer dois fios ali. Eu só preciso de dois mesmo. Uma para a tela, outro para o Orange Pi. Então, basicamente, sem mistério, você vai lá, pluga. A única coisa é que você tem que configurar e você tem que ir com um multímetro ali medir quanto que está saindo de fato ali na placa. Porque está entrando 12, mas quanto que está saindo? Você tem um parafusinho que você tem que girar nessa placa. E esse parafuso é muito louco, porque ele é muito sensível. Então, você tem que ir girando bem aos poucos. Você gira, mede com o multímetro. Gira, mede com o multímetro. Se está aumentando ou diminuindo ali. Então, você vai ter que descobrir qual o lado que aumenta e qual que diminui. É no tato, não tem jeito ali mesmo. Você tem que virar, medir. Virar, medir. Ah, aumentou, diminuiu. Então, é para o outro lado que eu digo. Até você chegar a 5 volts. E aí, você tem que regular bem. Tem que ficar bem certinho. Vocês estão vendo aí como está o meu? A saída ficou, ó. 5 volts agora. Saindo certinho. E não pode ser mais. Não pode ser 6. Pode ser 5,01 ok. Mas não muito mais do que isso. Não pode chegar a 6, porque você corre o risco de queimar os componentes ali. Porque se eles estão pedindo 5 volts, é 5 volts que você tem que mandar para eles. Não pode ser mais. Então, esse step-down converter também comprei. Esse eu comprei aqui no Brasil mesmo. Essa plaquinha custou, acho que uns 20, mano. Acho que foi isso. Não é muito caro, não. E eu só preciso, então, metade do meu arcade é 5 volts. A outra metade é 12. Então, para essas outras duas coisas, precisamos desse step-down converter. É melhor converter para baixo do que ter que converter para cima depois. Porque aí a gente tem que lidar com o calor que gera dessa conversão para cima. Por último, a gente tem o sistema operacional. O nome desse sistema operacional é Batocera, que eu estou usando. É uma distro de Linux customizada para emulação de jogos mesmo. Você pode ir no site oficial deles. É gratuito, você baixa lá. E lá você consegue até ver quais desses computadorzinhos single board que eles dão suporte, né? Obviamente, eles dão suporte para Raspberry Pi, para Old Droid, para Asus Thinkerboard, Orange Pi, que é o que eu usei. Enfim, tem várias aquelas coisas que eles dão suporte. Para PC também, enfim. Então, as opções são várias ali que você vai poder escolher. Eu literalmente peguei a plaquinha que era a mais barata e que ia rodar com segurança o jogo que eu precisava, que era o Super Street Fighter. Então, depois dessa jornada toda, este foi o resultado final. Então, é isso que temos aqui. Estou ligando a máquina aqui, dando um tchauzinho para vocês. Botou o sistema. Felizmente, ele botou. Eu liguei uma outra que eu não tinha botado. Eu não sei porquê. Depois eu desliguei, liguei e ele voltou. Então, esse é o sistema rodando já, né? A minha ideia, como eu falei, era botar o jogo direto, sem passar pelo sistema. Só que eu descobri que essa versão do sistema ainda não consegue fazer isso. Eu vi que na próxima, quando eles lançarem a versão 33, essa é a 32, vai ter suporte a isso e eu vou conseguir fazer. No PC já é possível fazer, mas essa versão do Orange Pi que eu estou usando ainda não dá. Então, eu vou ter que esperar para isso. Então, eu estou manualmente escolhendo aqui os jogos, né? No caso, Street Fighter, eu vou escolher para mostrar que os botõezinhos funcionam aí. Vou escolher. O único triste é que uma outra coisa que eu não consigo fazer, provavelmente vocês não devem saber disso, mas as máquinas de arcade têm um menu de serviço que é acessado, geralmente, apertando algum botão interno ali da máquina. Isso ainda, nesse emulador que eu estou usando, de Orange Pi, eu não sei como acessar esse menu. E aí, o problema nesse jogo do Street Fighter é que, por padrão de fábrica, ele vem sem áudio na introdução. Que é esse negócio que eu estou jogando sozinho enquanto, né, ninguém coloca ficha na máquina. Depois que coloca a ficha, o som vem. Mas tem um jeito de habilitar, só que precisa acessar esse menu. E eu ainda não sei como faz, então é uma coisa que ficou de bug aí também. Eu vou resolver mais para frente. O dia que eu conseguir, eu comento aí nos comentários e falo o que aconteceu, como que eu fiz. Mas vocês estão vendo que o áudio, quando eu enfia a ficha ali, né? Apertei o Select para inserir a ficha. Tá rolando normal, de boa. Eu sou muito ruim de estar jogando esse jogo. É muito difícil, cara, o dois turnos. Caraca, é muito hard a dificuldade. Aliás, outra coisa que dá para fazer é baixar a dificuldade no menu de serviço. Que eu precisaria muito, desesperadamente, porque eu não consigo passar nem no primeiro personagem aí. É, vocês estão vendo. Mas, agora, estou deixando rodando aí o Champion Edition também, para mostrar para vocês. Ele rodando sem precisar ficar jogando, né? Apertando os botões. Roda de boa, né? Esse, como eu falei, por padrão já vem com som, né? Diferente do Super Turbo, ele já vem com som na introdução, então não preciso fazer nada. Mas, no dia que eu descobri, eu altero ali. Agora, mostrando a parte feia da cabine, que é a parte de trás. Vocês estão vendo aí como ficou a organização de tudo, né? Eu vou, já já vou mostrar um esquema que eu desenhei. Mas, vocês estão vendo que tem muita coisa que dá para resolver esse montoeira de cabo pegando cabos menores. Por exemplo, um cabo de áudio menor, né? Esse é muito grande que eu estou usando. Eu sei que dá para achar, vendendo cabo P2 desse aqui de fone, um tamanhos menores. E aí, já dava uma agilizada aí no espaço que está ocupando. Cabo HDMI menor também, né? Que, enfim, esse HDMI que eu tenho aqui é meio grande. Era o menor que eu tinha, mas ainda assim é muito grande, né? Então, eu acho que... Mas, eu sei que tem vendendo cabos com menos de um metro, com alguns centímetros só. E eu vou tentar achar um desse para diminuir a montoeira de cabo. Mas, fora isso, não tem mais muito como correr ali. Os outros fios precisam estar ali mesmo. Só não tem ainda os falantes, né? Vocês estão vendo? Na gravação desse vídeo, não chegaram os falantes ainda. E eu resolvi fazer ali mesmo assim, né? O som que está saindo da máquina, eu estou plugando numa caixinha da JBL, né? Mas, assim, a mesma coisa. Uma vez que os falantes estiverem aqui, eu só vou soldar eles e plugar. Em vez de ir na caixinha da JBL, eu plugo no módulo. E o módulo joga o som para as caixinhas. Também não tem mistério, né? Mas, para gravar o vídeo aqui, que vocês estão vendo, esse áudio que está saindo é dessa caixinha. E não dos falantes, né? Porque não tem falantes ainda. Mas é isso, né? Eu queria mostrar essa parte de trás para vocês verem também como fica na realidade, né? E agora eu queria mostrar o esquema, né? Caso alguém queira fazer, esse aqui é um esquema simplificado de todos os componentes que eu estou utilizando, né? Para vocês verem. E onde que tem 5 volts, onde é 12 volts, né? É bem simples, mas não é difícil, né? Olhando ali na montoeira de fio, parece que é complicado, mas não é. É bem simples, na verdade. E se você seguiu os itens da descrição ali, eu acho que não faltou nada. Mas se você achar que faltou alguma coisa, comenta aí que eu coloco. Eu complemento na descrição, tá? Mas, enfim. O primeiro é sempre mais difícil de fazer, né? Eu tive que aprender muita coisa. Mas agora acho que o segundo eu vou otimizar muita coisa. Talvez até consiga cortar alguns custos no projeto, tá? Mas, enfim, eu vou ver. Não vai ser agora que eu vou fazer isso. Vou fazer no futuro aí. Vou acertar o projeto da cabine. Vou acertar o projeto dos componentes também. E uma última coisa que eu queria falar é sobre o MDF que eu usei de 6mm. Achei que ficou um pouco fino demais usar esse MDF. Na próxima eu já vou fazer com 9mm. Porque os parafusos é muito fácil de varar, né? Como é muito fininho, fica fácil de varar utilizando qualquer parafuso de madeira ali. Então, pra me facilitar na próxima, eu vou aumentar pra 9mm. E vamos ver. Que daí em 9mm também já começa a ter aqueles acabamentos de borracha de borda, né? Nesse tamanho aí vai ficar até mais realista se eu fizer um pouquinho mais grosso. Mas eu gostei bastante desse resultado final. Não sei se vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma jornada inacreditável pra fazer isso. Ai, demorou demais mesmo. Mais porque os componentes demoraram pra chegar, né? E aí eu não tinha certeza dos tamanhos das brocas que eu precisava. Eu listei também tudo de broca de furação que eu preciso. Eu listei também porque é uma informação que a galera não dá. Não sei porque eles assumem que a gente sabe disso, sendo que não sabe, né? E se faltou alguma coisa, se achou que você quer alguma dica de alguma coisa aí... Eu não sou muito bom em eletrônica. Nada disso. Eu só sei o básico do básico do básico que eu precisei pra fazer esse projeto. Mas se eu souber, eu respondo, tá bom? Se for na parte de pintura, acho que eu posso ajudar mais. Ah, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Que esse vídeo foi uma verdadeira epopeia. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Caraca, tá um calor aqui, gente. Nossa, eu tô suando. Eu tô derretendo, cara. Vou parar o vídeo aqui. Obrigado, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho